Aproximadamente uma tonelada e meia de maconha foi apreendida pela polícia rodoviária na SP-294 em Iacri, a 95 quilômetros de Marília. A droga estava em uma caminhonete GM S10 branca com placas de Belo Horizonte e Minas Gerais. Ao ser parada para a abordagem, o condutor com as iniciais MCA de 28 anos demonstrou nervosismo excessivo e respostas desencontradas, o que chamou a atenção dos policiais. Bastou uma busca no veículo para encontrar a maconha na caçamba, dividida entre tabletes e fardos, totalizando uma tonelada e meia de droga. O motorista disse que receberia 15 mil reais para transportar a maconha de Navirá e Mato Grosso do Sul, onde reside, até a capital de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e apresentado à delegacia de polícia de Iacri, foi indiciado por tráfico de drogas.